Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Thierry cantou a música Lael com Manuel Gomes ao público pela primeira vez e as pessoas reagiram em um show na cidade de Porto Seguro, na Bahia, nesse último fim de semana. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como vocês sabem, a parceria de Thierry com Manuel Gomes vem dando super certo e juntos lançaram duas músicas, a Faixa Lael e Olha Se Você Não Me Ama. A música Lael, por exemplo, já soma mais de 30 milhões de visualizações aqui no canal do YouTube. É uma das músicas mais tocadas do país. Porém, o que acontece rapaziada? Essa música vem dando o que falar. Isso porque recentemente Manuel Gomes se apresentou na cidade de Porto Seguro, também na Bahia, pelo carnaval, onde recebeu algumas críticas e ao mesmo tempo alguns elogios dos internautas. Algumas pessoas falaram que Manuel Gomes estava cantando fora do tom, estava cantando desafinado e tudo mais. Foram diversas críticas, mas por outro lado também tiveram vários elogios, porque muitas pessoas consideram que Manuel Gomes não é aquele cantor daqueles cantores. Ele é um humorista, mas que está dando super certo na música e algumas pessoas estão gostando muito e viralizou nas redes sociais. E Thierry, ele nunca tinha cantado a música Lael e com Manuel Gomes ao público, aberto ao público ali para ver qual seria a reação da galera em si, né, velho? Thierry já tinha cantado ela em vários shows, mas junto com Manuel Gomes, nunca. Essa foi a primeira vez. Fique respeitando, siga toda a poetinha brasileira. Lael e meu Deus Eu te danciado e quarto de você A segunda vez. Lael e meu Deus Ele não conhece eu, não sei se enamorado, Eu me venho a cura, velho? Beijo é, aí Ah, é Deseve me dedão, chalei me dedão Beijo é toda, ale Ah, é Quando ela brinca, não chega agora Me pega com os cabelos Beijo é, aí Ah, é Deseve me dedão, chalei me dedão Ah, é, ali Você achou que é me sacanhar Adorarei, tá aqui Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!